E... voltamos a mais um episódio de Total War Troy. Galera, é o seguinte, eu não consigo lutar essa batalha aqui. O inimigo tem uma vantagem que eu não tenho, que é a vida das unidades, né? Eu posso até lutar essa batalha, mas essas arpias vão me colocar pra fugir. E esse terreno, ele não é a nosso favor, né? Esses caras vão simplesmente encher a gente de lança e a gente vai perder. Se fosse apenas segurar o charge e atacar, a gente ganhava. Mas o negócio é o seguinte, eu nem sei porque eu tô em guerra com esse filho da puta. Ele declarou guerra contra mim por algum motivo que eu não me lembro. Será que eu consigo fazer paz com ele? Vamos lá. Será que eu consigo fazer paz com esse desgraçado? Eu vou tentar dar alguma coisa pra ele, pra tentar fazer paz com ele. Vamos lá. Ele precisa de quê? Recurso preferido, pedra? Quinhentão. Um K. Vamos lá. Mil e cem de pedra, vai. Não, mil e cinquenta. Vamos lá. Mil e quarenta, mil e trinta. Mil e trinta de pedra, consegui a paz. Puta merda, mano. É bem melhor assim, galera. Senão eu não vou conseguir lutar esse cerco não, cara. Consegui uma paz aqui com o desgraçado. Agora é o seguinte, eu tenho que sair daqui com o Alckman. Eu tenho que fazer uns acordos com os caras aqui. Por que que toda vez que eu abro a diplomacia, vai lá pra casa do caralho o mapa? Isso me incomoda profundamente. Tá, eu não quero tretar com esses malucos aqui. Eu quero pacto de não agressão. Talvez o rei Menelaus possa encontrar uma nova esposa. O cara tá puto, tá ligado? Buscar acordo, ele quer trocar uma região. Eu não vou te dar região, cara. Assim, ele quer a Arcasia. Ele quer a região da Arcasia, que é aqui em cima, provavelmente. Não, não vou te dar nada não, doido. Tipo... Eu só queria um pacto de não agressão com você, cara. É outro que não tem pedra também, vamos ver. Não, não tem como fazer pacto de não agressão com esse cara, não. Eu tô sem o recurso que ele precisa. Deixa eu ver. Acordos rápidos, pacto de não agressão. Esses caras aqui parecem ser... Nossa, não tem como? Caramba, não tem como, doido. Nossa, esses caras aqui não tem como fazer paz, não. Beleza. Então, não tem como. Pacto de não agressão é impossível de fazer. Vamos só continuar aqui, então, a campanha. Vamos recuperar a vida aqui o máximo que precisar. A gente tem que tomar uma província aqui em cima, que é a Móbula, que é essa província aqui. E é isso. Fora isso, o que ficou faltando aqui? Permutas expiradas entre eu e Micenas. Vamos aumentar aqui. Nossa, não foi? Pronto. Agora a gente faz um acordo pra ganhar bronze aqui. GG. Vamos lá. Fora isso, eu vou só passar. Tem uma revolta iminente aqui. Que eu vou conseguir revidar... É... Impedir com o meu exército do cara que tá parado aqui. Vamos lá. Ah, é Amazonas. Não teve que... Não tinha como fazer nada aqui, mano. Elas desceram e tomaram a cidade que já tava fraca. Ah, nossos inimigos tomaram mais uma cidade. Eu acho que eu vou descer aqui, mano. Não tem como ter uma fronteira com essas Amazonas aqui saudável. Elas ficam tomando o nosso território toda hora. Eu acho que tá mais do que na hora de descer aqui e acabar com elas. Vamos vir pra cá. Próximo turno eu vou tomar essa cidade aqui delas. Não tem mais acordo... Acordo... Temporário, não. Elas ficam... Pilhando a porra da cidade, mano. Eu vou reparar isso aqui. Eu vou reparar só aquilo que dá comida, cara. Que é o que a gente tá precisando no momento. O resto a gente não tá precisando, não. Acho que bronze a gente tá precisando também, mas... Por enquanto, não. Aqui em Madarest... Deixa eu ver aqui se tem como... Melhorar os recursos. Acho que não vale a pena, não. Vale a pena só fazer prédio de... Vamos fazer isso aqui. Prédio de madeira é importante, né? Mas a gente tem umas batalhas pra fazer, né? Vamos lá. O Demoleão já tá com um exército tranquilo aqui, né? Já dá pra gente sair da água e atacar a cidade aqui, eu acho. Vamos ver. Próximo turno, a gente vai atacar essa cidade aqui. Não tem nem como defender, porque o nosso exército é profissional dessa vez. Demoleão tava se recuperando, né? Não tinha um exército muito bom pra gente segurar antes. Dá upgrade em comida aqui. Ahn... Ahn... Madeira... Vamos lá. Esse aqui, a gente vai ter que matar essa revolta aqui, né? Não tem muito o que fazer. É destruir os revoltosos. E se preparar pro ataque do filho da puta que vai acontecer daqui a pouco, né? Vamos se preparar pro ataque do cara que vai acontecer daqui a pouco. Ali em crânion, ele vai tomar. Não tem o que fazer. Por isso que eu vou recrutar um exército um pouquinho mais forte. Vou recrutar mais um espadachim. Deixa eu ver aqui. Ahn... Mais um lanceiro, acho que não vale a pena. Dispensa esse cara aqui. Dois machadeiros valem a pena. O foda é que eu vou ficar sem comida, né, meu bom? Ai, mano. O Alckman tá tranquilo aqui. Vamos vir direto pra cá, vai. Aqui é território meu ainda? É território meu ainda. Não é território inimigo, não. Próximo turno eu vou tomar aquela fazenda ali e vou ganhar mais comida. Talvez não no próximo, né? Vamos. Pronto. Pra mais pra cá. A gente tem o Replenish mesmo... Mesmo estando rápido. Isso é bom. O negócio é a comida, galera. Comida é um problema. Talvez eu desbande esse exército aqui, pensando bem. Ou eu tome esse território aqui. O foda é que esses caras são aliados de Aquiles. Eles não são? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Esses caras aqui no mar, eles têm aliados. Eles não têm aliados? Eles não têm amigos? Rapaz. Rapaz, eles não têm amigos. É a nossa oportunidade, galera. Aproveitar que eles não têm amigos e destruir eles. Acho que eu vou começar a debandar uns exércitos, né? Ah, esse cara aqui liderando. Esse cara tá morto. Como é que ele... Morto não, né? O cara tá literalmente fora do jogo. Esse agente aqui consegue fazer alguma coisa? Deixa eu ver. 30% de chance de envenenar poço. 2% de chance de assassinar rival. As ações dele não vão funcionar. Eu não vou nem tentar. Porque esse cara vai simplesmente fracassar. E se eu mandar esse agente embora, na real, hein? Tchau, maluco. Tá custando... Tá custando recurso. Não tá fazendo nada. Vai embora. Essa outra agente aqui, acho que eu vou mandar embora também, na moral. Tchau. Pra poupar um pouco dos recursos. Esses caras aqui tão chegando. Agora que eu me lembrei por que que eu tenho... Por que que eu tinha dois exércitos aqui parados. Porque eles dois tão chegando aqui no inimigo. Esses são os exércitos que a gente ia usar pra recuperar e atacar o inimigo pelo flanco aqui. Aqui tem bronze e comida. Exatamente o que eu ia precisar. Será que eu consigo fazer trade com alguém? Eu preciso... Eu preciso de um acordo bom de permuta. O Aquiles tem... O Aquiles não tem pedra, mano. Vamos lá. Bom, Aquiles... Aquiles me dá... Não, peraí. Isso aqui é o que eu tenho, caralho. Tô falando... Tô fazendo merda aqui. Duzentos de pedra... Duzentos de comida? Ah, mano. Tresentos de comida. Quatrocentos. Um K, não. Quatrocentos. Oitocentos e tr... Oitocentos e quarenta, oitocentos e quarenta, oitocentos e cinquenta. Acho que tá bom. Oitocentos e cinquenta de comida durante cinco turnos. Vamos lá. Conseguimos. Tamo... Caramba, a gente vai perder mil... Nossa, mano. A gente não tá safe. A gente tá fudido aqui sem comida. Qual exército aqui eu posso debandar? Deixa eu ver. Esse aqui é muito fraco. Eu vou debandar esse aqui. Não, não vai rolar. Não vai rolar ter esse exército aqui. A gente vai ter que debandar ele. Como é que eu faço pra debandar esse exército inteiro? Tchau. Pronto. Agora eu tô gastando só cinquenta e cinco. Rapaz, mano. Porra. Porra. Problema com comida é um negócio sério nesse jogo. Agora é só a gente esperar o próximo turno e atacar. Porque eu não tenho mais o que fazer aqui. Estruturas danificadas. Em COS. Aqui nessa região. Vamos recuperar o porto. Porque o porto vai trazer comida. Recupere essa merda aqui pra poder recrutar a gente. Aqui em Farsala tá tudo quebrado, cara. Eu não vou recuperar porra nenhuma aqui. Vai ficar quebrado. Só a cidade, vai. Cidade e só. O resto que se foda também. Cadê o Anquilo? O Anquilo tá recrutando. Beleza. Vamos passar aqui. Opa! As amazonas vieram de encontro a nós. Eu tô na atitude de marcha. Vou ter que ficar parado e tancar o ataque delas. Vambora. Simbora, galera. Eu botei todo mundo aqui pra matar os reforços das amazonas. E os gigantes estão bem aqui na frente. O inimigo está recebendo reforços. Não, prisão! E aí, Rizinho! Pronto para começar! Vamos atacar aqui com tudo que a gente tem. E vamos matar todo mundo no processo aqui logo. Justiça! Os gigantes estão caindo na porrada aqui. Olha isso, mano. Tá todo mundo fugindo? Não é possível. Tá indo pra onde, amazona? Não tem como fugir. O seu herói está sob atitude. As amazonas ali em cima vão demorar muito pra chegar. A gente vai acabar com os reforços muito rápido. Acho que eu não vou atirar não, cara. Sinceramente. Pronto. Para de atirar aqui com os arqueiros. Pra não gastar muita munição. Aqui atira porque é lança, né? Massacra-lhes! Preparado e pronto! Coragem para lutar! Vamos lá. Olha isso, cara. Olha isso aqui que nojento. Elas correm pra caralho. Como é que eu pego elas? Isso me deixa puto demais, cara. Agora a gente pegou elas ali. Mas, cara, elas correm muito. Aqui já tá indo. Aqui a gente fez todo mundo recuar. Recua, mulher. Recua. Caralho, mulher não quer recuar não, doido. Aqui só tem fundeira e arqueira, mano. Recuou ou não recuou essa mulher aqui, doido? A mulher... Olha isso, cara. Como é que pode? A mulher fode um batalhão. Aí, foi. Conseguimos, mano. Acabamos com a filha da puta aqui. Vamos botar os gigantes aqui na floresta? Fizemos a mulher fugir, eu acho. Eu acho que ela vai simplesmente fugir agora. Ela não vai conseguir lutar aqui, não. Pronto, foi embora. Acabou. A gente tá cansado, mano. Tá todo mundo no vermelho. Aê, fugiu. GG. Essa batalha parece que vai ser justa. Vamos lá. Avança. Se a gente conseguir chegar nos caras ali pra andar. Cara, olha isso aqui. O que que é isso aqui, doido? O que que tem arqueiras aqui no meio do... Olha aqui, cara. As arqueiras aqui, cara. Nada a ver, cara. Tavam escondidas no meio do mato, elas? Vamos pra cima. Embora a gente não deva ir pra cima, porque a gente não chega nelas, né? Uma hora vai acabar a munição delas, a gente vai acabar ganhando na porrada aqui, mas... Na real, mano, peraí. Eu vou é correr pras árvores aqui, doido. Não tem essa, não. Vou provocar essa unidade aqui pra me atacar. Deixa elas matarem o máximo que elas conseguirem. Eu vou botar o Menelaus pra tancar. O restante corre pras árvores. Gigante aqui caindo na porrada. Pode fugir à vontade, vai. Foge à vontade. Caralho, Menelaus. Dá porrada, Menelaus. Olha isso, galera. Olha como o Troy é bugado, mano. O Menelaus gosta de apanhar, mano. É masoquista. Gosta de perder a esposa, gosta de apanhar. Tô começando a entender esse personagem. Olha lá. Não é possível, isso é bug, cara. Agora, bateu. Bota o Gigante pra atacar aqui. Pra distrair, né? Porque atacar o Gigante não vai, não. Vou atacar uma lança ali no meio. Joga a lança, filha da puta. Gastou a ira toda e não jogou. O cara não joga a lança, velho. Joga a lança, Menelaus. Não tem mais o que fazer, mano. Fica aqui no meio do mato e aguenta. Olha isso, cara. Vamos ver se ele joga a lança agora. Não, não acredito, cara. Pronto, joga a lança. Eu vou ficar aqui no meio do mato, que é o que eu acho que funciona pra sobreviver aqui. No meio do mato, a gente aguenta ficar aqui. As flechadas estão batendo nas árvores, vai acabar a munição. O Menelaus sozinho cai na porrada com elas. Não deixa ninguém fugir atrás de ninguém. Mano, o que esses lanceiros estão fazendo aqui, doido? O Menelaus tá correndo atrás dos outros pra cair na porrada, cara. Vou matar essa generoa aqui. Pronto. Eu acho que eu peito ela, mano. Eu tô com a Aristia ativada. Ela é fraca. Eu acho que eu mato ela. Bate nessa mulher aqui. Tem gigante aqui? Tem gigante aqui, doido? Maluco, os caras não... Eu vou manter a briga que tá rolando aqui. Quando a munição deles acabar, eu vou pra cima. Aqui a gente tá ganhando aqui. Essa mulher aqui não vai aguentar ficar aqui muito tempo tomando porrada, não. Ataca aqui na frente. Acho que já tá bom, né? Ficamos tempo demais aqui já. O Menelaus tá tancando. Ô, filha da puta, bate aqui! Caraca, mano. Isso me deixa puto. O cara do nada vai embora pra cima dos outros. Eu acho que ele nem tava duelando com ela direito. Ele devia tá, sei lá, olhando o vento, tá ligado? Elevindo! Arrows, ready! Combat, ready! Prepare to die! Javelins, prepare! At once! No mercy! Spears! Forward we go! Moving up! Os caras parados aqui, mano Vem pra cá É incrível como o inimigo resolve ficar parado Às vezes, né? O aliado resolve ficar parado Pronto, matei um dos heróis inimigos Agora vou matar outra Vem prazer Vem pra eles Mastas de guerra Destrua a polícia Vamos ver o sangue Vamos ver o sangue Vos, prontos Vos estão A vitória é muito perto de comer Tamo ganhando Mano, lutar cansado é ruim demais Eu vou acelerar isso aqui, mano Porque essas amazonas vão ficar atirando na gente A de eterno aqui Ae, acabou Maluco Cara, três exércitos Pelo menos a gente matou a líder delas, né? Vamos pegar a comida que a gente tá precisando Nossa, a gente já ganhou muita comida Vamos pegar a replenish Não Moral Ok Quem é esse cara aqui? Ah, os caras que a gente acabou de fazer acordo, né? Tá bom Vamos lá Aceito Mais diplomacia Esse aqui quer que eu dê comida Em troca ele vai me dar Quer que eu dê dinheiro Em troca ele vai me dar comida Eu aceito Perdemos mais uma cidade, mano Ai, ai, ai Não tem nem como lutar aqui Só passa Beleza Uma porrada de agente, cara É um monte de agente, cara Como é que pode? Os caras são só saqueando nossas cidades aqui Não tem como defender nada, não Ahn O que a gente pode fazer aqui, mano? Vamos reparar tudo Tudo que puder reparar Desfaz isso aqui Tem esse exército aqui Tem esse exército aqui de heleno Eu acho que a gente pode de alguma maneira Se livrar dos caras Mas vamos Vim pra cá primeiro Dá pra recrutar alguma coisa aqui? Não Vamos atacar no próximo turno Esse cara aqui Esse cara aqui, mano Ele não vai conseguir me ajudar Esse cara Esse cara não vai chegar a tempo Vamos acabar com esse cara aqui E vamos começar a defender O nosso território Tomou uma surra, né, otário? Longe de casa Longe de casa você tá, heleno Longe de casa, hein, maluco Vamos Curar aqui Pronto Vamos vir pra cá agora GG Agora a gente defende isso aqui Se o cara vier atacar É nosso Nossa retomada vai começar Saques não causam mais movimentações Vamos pegar Reposição de baixas ao saquear Pronto Quando eu saquear o vilarejo agora Eu já não vou ter problema com baixas E eu posso recrutar mais gente agora Porque eu tenho Eu tenho comida agora, né Mais um lanceiro Eu queria recrutar dois Dois fundeiros, né Carruagem seria bom também, mas Vou recrutar só mais um lanceiro Tá bom, vamos lá Menelau Caímos na porrada com as Amazonas Na luta passada Que as coitadinhas estão tudo tortas agora Se eu for ali pra cima Eu vou perder o território Mano, expandi mal É muito ruim, galera Expandir mal é ruim Vou dizer pra vocês aqui Ah, olha aqui Olha aqui Se a gente enfrentar elas de novo Elas vão receber reforço da guarnição, não vão? Provavelmente elas vão receber reforço da guarnição Eu não quero enfrentar todas elas ao mesmo tempo, não Vamos vir pra cá Vamos utilizar aqui o modo Emboscar Não quero ficar perdendo meu tempo com o Amazonas, filha da puta, não Um certo aqui Cerco aqui na cidade Vitória Cadmena? Não Vamos botar aqui pra fazer um cerco maneirinho, né Pra não ter Vitória Cadmena Próximo turno a gente vai tomar esse lugar aqui Fácil A Alckman O Alckman tava na instância de marcha Será que eu consigo Acordo pra passar pela terra do maluco aqui? Meu Deus do céu Toda vez que eu tô pra fazer um negócio A aba Diplomacia vai lá pro inferno Vamos lá Não, esse cara não vai me deixar passar, não Ele não vai me dar acesso às tropas, não Aí é foda, né, maluco? Ele é aliado de Lícia e... É, ele é amigo dos caras que eu tô destruindo Aí é foda, né Eu vou ter que passar aqui, não adianta Eu vou ter que ignorar E vir pra cima aqui Olha, um exército Fraquíssimo Vamos atacar o cara que tá recrutando GG, mano Incontestável A gente perde de um lado e ganha do outro A gente perde de um lado da Grécia E coloniza o outro Vamos lá, vamos só ocupar Acabou Pronto, acabou E unificamos a província aqui Agora sim, mano Agora a gente tem que atacar os inimigos Que tão abaixo de nós ali Mais pedra pra facção inteira O que que eu posso recrutar aqui? Eu tenho que trocar esses espadachins aqui Por espadachins melhores, né Manda embora Hum... Esses caras de clava seriam bons, né Mas vamos ver umas unidades melhores Pro nosso exército aqui Caramba, eu tô sem recurso Gigante eu não tô nem aí, mano Na moral Escaramuzador seria bom Hum... Dois desse daqui Vamos ficar parado um tempo aqui recrutando Até a gente ter o que importa Corredores noturnos Caramba, doido Vamos recrutar esses espadachins leves Não, caguei pra espadachim leve Não vou recrutar nada, não Só quando a gente tiver numa província Que tiver essas unidades aqui A gente recruta Se tiver unidade boa, né Hum... Dá pra recrutar esse agente aqui Acho que eu vou matar esse agente, na real Vou destruir esse prédio aqui Vou fazer um prédio pra recrutar... Pra recrutar gente Unidades de corpo a corpo Então estamos aqui com o nosso exército Bom, eu ia atacar esses caras aqui Não ia? Eles tão me atrapalhando Em unificar a província E eles não são amigos de ninguém, né É, eles não são amigos de ninguém Não, a gente vai entrar em guerra Amigo, desculpa Eu não vou chamar os aliados Pra poder tomar tudo que vocês têm Vamos lá Agora eu tenho mais comida pra mim Putz, eu vou perder um fundeiro Tá de sacanagem As vezes o auto-resolver do... As vezes o auto-resolver do Total War Troy É meio esquisito, mano Por que que eu perdi um fundeiro aqui, cara? Tá ligado? O cara era muito mais forte do que... Do que os outros Só por estar longe E com exército full HP não deveria Mas tudo bem Vamos pegar... Spolios depois da batalha E a gente vai ter muitas aqui Eu acho que a gente fazer uma... Uma... Eca-tumbe agora Não seria nada mal, né? Pra Zeus Não dá Indisponível Pra Ares também tá indisponível Uma prece pra Zeus Ou pra Hera Prece pra Atena Pra Poseidon Vamos fazer uma... Não precisa também Pra Hefesto é bom Mais moral pras unidades do nosso exército Vamos lá Pronto Próximo turno a gente vai ter bônus Vamos pegar nosso missionário Emissário Mandar ele pra Troia Tá quase chegando Próximo turno talvez no... No terceiro turno Não nesse... Ah! Ele vai chegar em Troia A gente vai completar essa missão aqui Última chance de paz Provavelmente Eita, o Alt Tab Aí O Alt Tab Deu uma bugadinha aqui Bom Vamos só passar o turno, né? Menelaus aqui Pra emboscar as Amazonas Caso precise O que eu posso recuperar aqui De estrutura Construção disponível Vamos fazer isso daqui Eu literalmente Prevejo um ataque A larga escala Bem nessa região aqui Com dois stacks Porém Eu acho que eu consigo defender Não está perdido ainda Vamos recrutar dois lanceiros Dois machadeiros Pra poder ter um exército mais... É... Conciso aqui, né? Vamos lá Nossa emboscada fracassou, mano Malditas Amazonas Cara, eu até tenho como ganhar delas Sendo muito sincero O problema é que essas Amazonas Nunca atacam a gente, né? Elas tem guarnição Vamos dar uma recuada Elas atacaram a gente de novo Mas agora a gente tem guarnição aqui Pra ajudar Vamos lá Mais um cerco... É, um cerco não, né? Mais uma emboscada Que a gente vai fazer aqui Elas vão vir bem por aqui Eu só não sei se esse é o meu reforço Ou o dela Aqui... Não, pera Aqui são os meus reforços Não, aqui é dela, mano Onde é que os meus reforços... Cara, meus reforços estão lá do outro lado, cara Ai, vamos lá Vamos acabar com elas aqui Ué, tem gente aqui Meio que não deu pra ver se tinha gente ali pra lutar Eu acho que eu vou parar de atirar com os arqueiros E com os javelins Os javelins Vou pegar esses caras aqui Corre pra cá todo mundo Eles provavelmente vão vir pela lama, né? Não adianta Aqui acho que a gente colocou todo mundo pra correr Vamos tentar acabar com essas arqueiras aqui Acabar com essas guarnições é... É muito foda, né? Porque... Elas são poucas Mas ao mesmo tempo elas são escrotas Se tu não acabar com elas, já era Boa, boa Acabou Essas aqui são o que? Infantaria de choque Amazona Vai logo Morre logo, cara Pronto Morreu Matamos o General Inmigo Arqueiros aqui Elas vão tentar dar a volta por aqui, é? Provavelmente, né? Vamos fazer um choke point bem... Bem delicinha aqui pra... Prender o avanço delas Deixe os gigantes aqui Os gigantes vão... Meu, vai embora, cara Olha isso, velho Elas não vão embora, cara Que merda Elas ficam atirando na gente Elas não vão embora, não Ah lá, cara Eu só quero que vocês vão embora Tá morrendo tudo Tchau Meu amigo Vai... Amazonas Vão embora, Amazonas Ainda não morreu Olha isso, cara Aê, morreu Agora tudo Caralho Doido Se esse jogo tivesse flecha de fogo, cara Ficar tancando essas flechadas aqui Não é saudável Mas... A gente tá no meio do mato, né? Vou vir pra frente Puta merda Selecionei todo mundo Mas vamos lá Não tem problema não Ent step Moving Selecionei Aé, selecionei Aé, selecionei OД LET kalkятся Pouco Fácil Selecionei Pouco Aé, balão Porquê Evita E Toa E Descionei Alack De Agora P'reado Amor Lai E Mach Olho Já Strike hard! Mangalighters! Wipe them out! Axes! Giants! Move up! Ready to fire! Ready to serve! Onward! Ready to throw! Move up! Master tactician! I will! Ready to serve! Let's see blood! Unstoppable might! With me! Giants! Mangalighters! Let's see blood! Wipe them out! Elas não conseguem atirar! Finalmente a gente lutou com essas vagabundas na vantagem, né? Elas não conseguem atirar na gente. Eu não tenho um segundo de respiro, cara. Eu não consigo ficar... Eu não consigo ficar de boa olhando a batalha aqui. É impossível. Eu não consigo ficar de boa olhando. E aí? Feları veia! Me tracing anями! Amor! 分! No! Eu vou tentar matar essa mulher aqui. Se eu conseguir acabar com ela... Olha isso, cara. Colisão. Isso me deixa puto, cara. Colisão, 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 colisão. É foda, mano. Eu vou tentar acabar com ela. Porque se eu acabar com ela, a gente diminui os problemas todos aqui. Aí, ela voltou. Ela voltou e já vai morrer. Morre, desgraçada. Morre logo, mano. É muito chato, cara. Ae, tá morrendo. Oh, filha da puta. Ele tava comemorando, filha da puta. A batalha nem acabada tinha ainda. Ae, conseguimos. Mano, olha aí que ridículo, galera. Um, dois, três, quatro. Comandantes. É foda, mano. Beleza. Comida eu não vou querer. Assassinar elas não precisa. Vamos receber. Meu irmão. Não tem um minuto de sossego, cara. O cara declarou guerra contra mim e meu vizinho aqui, mano. Ah, vizinho, filha da puta. Olha o sarpedão aqui. Tá bom. Eita porra! Mais um, galera. A gente não tem sossego, cara. Não adianta. A gente não tem sossego. Não adianta. Não adianta. O cara nos antecipou aqui. Eu não vou nem lutar. Aquele exército do... Da retaguarda chegou aqui e o cara antecipou a gente. Emboscada frustrada. Prece de efesto atendida. Meu amigo! Quanta merda acontecendo, hein? Tá, vamos lá. Eu... Cara, sinceramente. Eu tenho que me desfazer de alguns inimigos, né? Alguns eu vou me desfazer na guerra. Deixa eu fazer paz com os dóricos aqui. Vou tentar tirar deles um... Um pouco de madeira. O máximo que eu conseguir. Beleza. Mil de madeira. Mil de comida. Aqui duzentos. Trinta de ouro. Bronze ele tem zero. Vou tirar o máximo de coisa que eu conseguir de você. Paz. E vamos fazer paz com mais gente. Vamos lá. Aqui não. Lícia. Acho que é uma boa ideia fazer paz com a Lícia, não é? Que aí eu cancelo o cerco ali. O que é que ele precisa aqui? Dinheiro. Vamos dar... Não, peraí. Oitenta tá bom, né? Rapaz. Trinta. Carai. O cara aceita vinte de grana? Ok. Eu vou fazer paz com o máximo de gente que eu conseguir. Só pra gente conseguir sobreviver a essa guerra ridícula. Tem gente que é impossível, tá? Não adianta, não. Bom. A gente pode destruir essas Amazonas aqui que estão paradas aqui, que é o certo. Vamos lá. Acabou pra você. Chega, né? Mano, que merda que é enfrentar a Amazônia, cara. Na moral. Beleza. Mas uma hora a biologia se impõe. E a gente ganha a batalha. Aqui não vai dar. Vamos ter que esperar o próximo turno. É o seguinte. Olha que canalice que é isso aqui, né? Os caras simplesmente declaram guerra contra a gente e foda-se, né? Não tem um critério essa porra. Quer dizer, tem critério, obviamente, que é o fato da gente estar... É... A gente estar no território do cara e tudo mais. Ali Karnassus vai aguentar um turno, eu acho. Eles vão fazer um cerco ali Karnassus com esse exército aqui. O Alckman vai precisar de alguma maneira? Parar de recrutar aqui. Eu vou atacar essa cidade aqui. Pegar essa cidade aqui pra mim pra enfraquecer os caras rápido. Meu! Vamos lá. Deixa eu ver se eu realmente vai fazer falta as unidades aqui. Eu vou conseguir recrutar de novo. Eu vou repor essas unidades aqui. Trabalhar a sua morte. Ah! Ocupar esse lugar. Ok Vamos recrutar uns pernetas aqui, mano Eu não sei se esses caras vão levar Tipo, dois turnos pra descer dali pra cá Provavelmente não Aqui tem uma guarnição decente pra defender Caso eles ataquem Aqui em Thelmessu Que é a Kestan, né Talvez eu deva vir pra esse lado aqui Não dá, né Não dá, eu vou ter que ficar aqui esperando Aqui em cima eles vão atacar Os caras vão saquear Mano, que raiva, velho Ódio mortal desses caras aqui, mano Aí é foda O cara ali em cima na dele Do nada declara guerra contra mim Tipo, é o único inimigo Que eu não imaginei que fosse declarar Buscar acordo Ele quer a Trinácea Nossa, ele quer a Trinácea, velho Tá, ele vai me dar comida Ele quer a Trinácea Trinácea? Que ele É a região lá na puta que pariu, cara O que você vai fazer com a Trinácea, doido? Tá bom Olha, eu acho que eu vou aceitar Pega a Trinácea pra você aí E fica em guerra com o restante dos meus amigos, seu otário Pega a Trinácea pra você E fica em guerra com o restante das pessoas Bom, eu tô em paz com todo mundo agora Eu vou ter que focar os esforços de guerra Contra o escroto que me atacou aqui no meio Esse vai sofrer, galera Mas só no próximo episódio, galera A gente faz ele sofrer no próximo vídeo Porque isso aqui já deu, mano É muita cozice, cara É gente atacando por trás Quer dizer, no bom sentido, né? Vejo vocês... Não há um bom sentido nisso, né? Vejo vocês no próximo episódio Fui!